Você pretende continuar batendo um CSzinho com essas mesmas skins falhada que você tem nesse inventário aí meu parceiro? Então conheça o melhor, maior e mais completo site de abertura de caixas e upgrade do mercado O CS GONET No CS GONET você pode abrir caixas e conseguir as skins mais elegantes do CS por um preço muito, mas muito, mas muito abaixo do mercado, certo? E utilizando o cupom BAGRI você ganha 40% de bônus no seu depósito e ainda participa de um sorteio de 10 lufas e slingshots que totalizam mais de 25 mil reais em prêmios Serão 10 vencedores, uso o cupom BAGRI e boa sorte Nossa, tem um meio na esquerda Morreu Pega um bombe, peguei dois Biblioteca Biblioteca eu acho que... Biblioteca ali Tirar, cara Comeram os dois aí Ai, que pecado Boa, moleque Olha lá dele O Cigana Tá jogador Tá aí mesmo, esquerdinha tu e marca Estranhei ele né Estranhei ele Vambora Esquecendo né Aqui é 16x0 né Fiquei sabendo Seco Seco Em cima da W Que momento Peguei um meio, ruxado Ah, ruxado no inferno Não sei Eu guardo Mas já? Já sentiram a pressão do dedão da firmeza? Vamos conversar Tá tudo errado lá Nossa, só comprei a arma aqui dos sonhos Ah, p... A melhor que tá tendo Vai, se se matar Será que é a armada dos caras agora? É... Se matar... Dois caras com essa arma Eu te lanço Sem pila no pixel Que isso Dois caras Agora vou até concentrar Não, vou botar até os braços mecânicos aqui Que agora o bagulho vai ficar louco Agora sai nesse round também Os outros não contam Eu campo Opa A gente já foi Fodeu Nossa Agora eu cheitei Agora eu cheitei Matou Boa Amei Load Que momento Que momento Que momento Ele ia tomar um bocão Que ele não entendeu nada Parece que tô jogando com o pé Tem direita Base, base, alto Eu tô muito horrível É, passei mal na terrazinha aqui na real Seis aos Da hora né Nós dois que demos uma Uma sofrida pros caras Tava 5x0 Tava 5x0 Tem um tapete aí dentro Nossa, ele pulou MF 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 Então vamos fazer um paredão Vamos fazer um paredão aqui agora Esse bomb Passei mal no termo Agora vamos redimir com o time Que Coberto Tem mais dois Dois Deveou lois Eu vou bangar para cima de seguro, vai abrir. Ai, muita bala. Tem M4 ai na frente. Tava esperandinho, né? Aguarde, né mano? Só esperando vir lutear. O bombe já tem aí, né? Entrando bombe. Que isso, cara. Quer abrir ali? O bangar não fala para você. Ai, o jovem está cagando e já morreu então. Banguei. Molei curta. Motovei em longa, smokei em longa e dei pista. Tava cego, homem. Seguindo, seguindo. Entrou. Um está entrando B. Voltou. Espera aí, espera aí. Olha o cheiro ali. Esse cara foi para cima. Sem massagem. Pegou na boca. Dei pista ainda. Vamos tentar dar sorte. Vamos. Passa o plano de Tiramiramira que eu entro matando. Estou olhando o carro. Ah, quer se esconder. Acabou. Olha o peixe. Olha o peixe. Olha o peixe. Olha o peixe. Eu achei que ele está ali embaixo. Nossa senhora. Estou longe. Guga demora um pouquinho para dropar. Estou tranquilo que eu matei um queimado já no primeiro tom. Estou uma lotada. Nossa senhora. Estrefei dando bala na cara dele. Acabou de cair errado aqui. Acho que o VMF voltando. Aí. Estava cravado. Lazareta. Voltou rato. Voltou rato. Menos noventa. Ele é o deus da WP. Menos noventa. Um HSD. Tapete. Será que é vergonha guardar aqui? Mas acho que não é não, viu? Só vou cercar os caras para arrancar as armas deles aqui mesmo. Fazer aquele freguinho aqui. Tapete. Tapete um meio. Os caras estão dando a vida mesmo, hein? Boa. Nossa, eu não quero ver o outro. Está aqui, está aqui o bicho. Ele quer pegar eu. Se ele vir, você pega. Estranfou. Mas não me viu, não. Boa. Banana tem vindo. Tem mais. Os dois. Os dois. Banana, banana. Está aqui comigo. Nossa, tomou muito tiro, velho. Boa. Venta dele. Aí nós jogamos o Q-Souber aqui, na real. Seguremos o Bomber com qualidade. Não, não. Tem. Estou entrando. Estão bando, vamos lá. Quem sabe? Só que vai dando mal. Oh. Quem é ele? Correu com o carro. Tem bando, tem bando, firmeza. Tem, 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 tem. Bangei. Não, não. Bandei ele. Me rei ele, hein. Meu, eu quero ver segurar a nossa do bom, meu velho. Vê não passa, cara. Vem, vem. Bangei. Bangei na tua cara ali pra você ter ajudado. Deu qualquer jeito. Tá aí, tá aí. Como você tá com você? Tomei pra te ajudar. Foi Nip. Foi Nip. Foi Nip. Foi Nip. Foi Nip. Farло por outro lado. Aí, GG. Muito, tão bem enrugado, valeu, rapaziada. Pô, sipar que vai, m Việt.